Olá pessoal bem vindos ao meu canal cá estou eu com mais uma nova receita meus queridos hoje a receita vai ser bolo de morangos muito bom recheado por dentro e com a decoração por fora é um bolo muito bom tá meus queridos como estamos na época dos morangos vai que aproveitar tá vamos lá vou dizer o que é que eu preciso para fazer o meu bolo de morangos 4 ovos inteiros 250 gramas de farinha sem fermento 100 gramas de açúcar 100 ml de leite uma colher de sopa de fermento e tem o meio quilo de morangos pessoal eu aqui tenho mais ou menos 300 gramas cortado aos bocadinhos e aqui tem o resto que é para decoração o que sobrar depois a gente come tenho aqui um xarope de morangos que é um doce de morangos líquido não sei como se chama em Portugal mas aqui açúcar em pó para polvilhar se fizer falta para a decoração que eu vou decorar depois a minha maneira para vocês verem como é que eu decoro ai que a ter imaginação pessoal vou ligar o forno 180 graus com as duas partes ligadas a de cima e de baixo a forma tem 22 cm de diâmetro já foi polvilhada untada untada com manteiga e polvilhada com farinha então vamos lá com o nosso bolo começo por bater os ovos e o açúcar bati por dois minutos agora vou juntar o leite e vou bater mais um bocadinho só até juntar menos de um minuto só mesmo até juntar os três ingredientes e já está a opção já não vou precisar mais da batedeira e agora vou juntar o fermento à farinha vou botar aqui no meio mais ou menos vou fazer uma cordinha ao meio meio assim e vou com o passador ou coador vou coar a farinha que é melhor depois para bater mexer mete um pouco faço isto mais ou menos em três meses mexo este bolo é muito bom pessoal vale a pena fazer é um bolinho diferente de morangos e nós gostamos muito dos morangos espero que vocês gostem também os morangos é uma fruta muito boa tem muito antioxidante aliás os frutos vermelhos são todos muito bons então vamos aproveitar os nossos frutos já que estamos na época deles vai que aproveitar e agora volvemos a fazer o mesmo mexer bem mexer bem mexer bem mexer bem mexer bem mexer bem acabei de meter agora a última camada liquidada e envolvemos vamos ao fundo para que não se quer não fique a farinha agarrada no fundo pessoal o a massa está bem macias já e Estão a ver, está boa, então vamos começar por virar na forma, esperem que ao fazer assim ainda que é o pó da farinha aqui, assim, já está, vamos colocar na forma, vou cobrir o fundo da forma, assim, espalho bem, assim, estão a ver, está o fundo coberto, agora vou colocar os morangos, vou tentar alisar o mais que posso, para que os morangos ficarem por toda a massa, este bolo é muito bom pessoal, fica já com o recheio feito, não faz falta abrir e colocar o recheio, porque os morangos já ficam dentro, assim, e agora coloco o resto da massa, vamos ver como estão os moranguinhos, todos para dentro, tudo para dentro, rapamos bem, uma colher de massa pessoal é quase uma fatia de bolo, bom, temos que aproveitar tudo, assim, e vai ao forno, aqui está, já vos digo o tempo que lhe vou cozer, mas é mais ou menos meia hora pessoal que leva, agora, acabo de retirar o bolo do forno, cozeu em 35 minutos, está bom, está fofinho, não cresceu muito pessoal, porque é normal, os bolos não crescem muito quando levam recheio no meio, custam mais a crescer, neste caso levou os morangos e a massa já não cresceu como devia, mas está altinho na mesma, está bom, a forma também tem 22 cm, eu podia fazer nesta, que é mais pequenina, são 20, mas pensei, depois fica mais alto e depois vai custar mais ainda a cozer, então prefiro fazer assim, neste, fica mais larguinho, dá mais fatias, vou deixar arrefecer, descer, meus queridos, e já desenformo, uns 10, 15 minutos, acabo de desenformar agora da, da forma, estão a ver, a parte de baixo ainda está, vamos retirá-la, já está mais frio, assim, e agora colocamos, vamos colocar, a decoração pessoal é a gosto, vocês façam como queiram, o bolo já tem o recheio, eu vou começar por colocar isto, o tal xarope de morango, que é para pousar os morangos em cima, vocês façam como queiram, depois, se não gostarem desta decoração, façam a gosto vocês, como quiserem, assim, deixo assim escorrer um pouquinho para baixo, isto que é para ficar um pouquinho, mais bonitinho, assim, estão a ver, e agora coloco os morangos, cortadinhos a meio, tipo uma flor, vamos colocar então os morangos, mais ou menos assim, não sei se os morangos vai chegar para tudo, mas eu vou botar até onde der os morangos, assim, vou fazendo, pessoal, já vos mostro, pessoal, olhem como ficou, eu decorei-o assim, eu gosto, não sei se vocês gostam, pois a decoração é a gosto, vocês decorem como queiram, não meti açúcar em pó, não, só meti mesmo o morango, e meti o doce de morango, que é chamado xarope de morango, tá pessoal, espero que gostem, vou cortar para vocês verem, vamos lá ver, que pena, tem a pena estragar esta flor de morangos, tão bonita, meus queridos, este bolo até dá para fazer para aniversário, se vocês quiserem, também, e depois também podem decorar com uma ganache de chocolate, porque o morango com o chocolate também é espetacular, por isso, é como vos digo, a decoração é conforme a pessoa quer, olhem, que delícia, pessoal, está delícioso, vou tirar mais um moranguinho para aqui para cima, assim, que esta fatinha, este moranguinho, olha até que é eu, este moranguinho pertence aqui, porque só tive um morango, esta fatia, não pode ser, tem que ter mais, ai que bom, ui que delícia, pessoal, olhem, olhem que delícia, este bolo já vem recheado, e é muito bom, tá, meus queridos, espero que gostem, espero que gostem, meus queridos, façam, é um bolo bonito e bom, o morango é um fruto muito bom, tá, meus queridos, obrigado por tudo, não se esqueçam de deixar o like, meus queridos, é de graça, não pagam, quem não estiver inscrito no meu canal, subscrevam-se nos meus canais, no dos blogs, 3 ativa blogs e 3 ativa nas receitas, aqui, obrigado por tudo, e já nos vemos no próximo vídeo, tchau, beijinhos, até o próximo vídeo.